O Partido Novo lançou um edital para a seleção de candidatos para disputar a Prefeitura de Terezina nas eleições de 2020. Sobre o assunto, conversamos agora em estúdio com a presidente do Núcleo Municipal da Sigla, Valsalis. Val, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos. Quero começar perguntando para você como é que vai se dar esse seletivo. Então, o nosso processo seletivo está aberto a todos que queiram participar. E, primeiramente, queria um espaço para dizer por que fazer processo seletivo. O Novo, como algumas pessoas já estão na curiosidade pesquisando, a gente vem trazendo uma inovação na política. E para que a inovação melhor do que os nossos candidatos serem, os pretensos candidatos, serem escolhidos através de um processo seletivo. O que a gente vê hoje é que o núcleo dos partidos escolhe esses pré-candidatos. E o Novo não vai fazer dessa forma. Nós vamos trabalhar um processo seletivo, já fez isso, um processo seletivo onde ele escolhe as pessoas mais capacitadas para esse cargo. Coisa bacana. E o processo seletivo se dá através do site, onde qualquer pessoa pode participar. É uma análise curricular. Como é que é feita justamente esta seleção? Como será feita a escolha do candidato à prefeitura de Teresina pelo partido? Vamos falar de prefeitura que já está aberta. É uma análise, são três etapas. A primeira etapa é uma análise apenas dos dados pessoais. Então, a pessoa vai lá, não precisa ser filiado inicialmente para participar dessa primeira etapa. Ela entra no site, qualquer cidadão, faz a inscrição, coloca os dados pessoais, fala um pouco de você, dos dados pessoais. Mas pronto, primeira etapa. Passando da primeira etapa, que é onde você vai analisar a idoneidade da pessoa, se ela tem ficha limpa. O Novo, até para ser filiado, precisa ser ficha limpa. Então, é dessa forma que a gente vai começar a selecionar. Na segunda etapa, aí a gente já tem um padrão maior. A gente vai fazer uma análise, conversar com as pessoas. O Diretório Municipal, o Diretório Estadual e o Nacional. Além do Departamento de Apoio ao Candidato e ao Mandatário, a gente vai fazer uma espécie de sabatina. Por que essa pessoa quer ser candidata? Por que ela deveria ser candidata? Então, nessa segunda etapa vai acontecer isso. Numa terceira etapa, aí a pessoa que passar para a terceira etapa, ela vai ter que estar um pouco mais preparada. Ela vai ter que levar um plano do que ela quer fazer para a Teresina. Primeiro, ela vai explicar como está a Teresina, quais são as dificuldades, quais são as potencialidades da nossa cidade. E aí, ela vai dizer como ela pode ajudar a melhorar. E assim, os candidatos vão sendo selecionados. Qual o perfil desejado pelo partido para um candidato à prefeitura da cidade? Perfil de gestor. Técnico, no caso, né? É, um perfil de gestor, empresa privada, empresa pública, mas a pessoa tem que saber gerir. É o mínimo que se espera para uma pessoa que quer gerir uma cidade. Então, é um perfil de gestor, pessoa idônea, pessoa que realmente deseja fazer diferente, deseja participar e trabalhar pelo povo, né? Uma pessoa que saiba que ela não vai ter tantos benefícios quanto a gente já vê outros gestores, né? No Partido Novo, a pessoa tem que abrir mão de alguns benefícios que o cargo de prefeito traz, né? Então, assim, tipo, por exemplo, os assessores, os secretários, por exemplo, são escolhidos através de processo seletivo, não são indicações. Então, tudo isso a pessoa tem que estar disposta a aceitar. Bacana. Seleção também vai ter para vereadores? Sim, nós vamos ter, iniciar em agosto, o processo seletivo também para vereadores. Basicamente a mesma lógica, né? Três etapas, a primeira de etapa de uma questão mesmo de cadastro. A gente está esperando sair o processo, mas é basicamente isso, né? O que talvez vá diferenciar é no final, porque é legislativo, né? A pessoa vai ter que ter um perfil diferente, né? Mais de legislativo, mais de trabalho com o povo, de leis e tal. Mas a gente está esperando esse processo sair, ele vem da nacional, para a gente dar uma avaliada e quem sabe eu voltar aqui até para passar do cão dos vereadores. Para vereador, com certeza. É, e para vereador, então eu já quero que as pessoas fiquem atentas, porque a gente vai abrir esse processo também no mês que vem. Então, eu já quero pedir para as pessoas olharem, observarem, conhecerem o Partido Novo e vir já para fazer a diferença. A gente tem pessoas que têm vontade, ah, eu quero mudar, eu não estou gostando do jeito que está, eu não estou gostando da situação. Venham conhecer o Partido Novo, venham participar dos processos, para você poder ajudar realmente. Lembrando apenas como participar, Val, como se inscrever? É, através do www.querosercandidato.novo.org. Estou correta? Quero ser candidato... Quero ser candidato.novo.org. Muito bem. Val, muito obrigado pela tua participação. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Volte, porque nós queremos saber como é que tem sido esse processo, também o processo para vereadores e, é claro, o pré-candidato escolhido pelo Partido. Obrigado, boa tarde para você e até a próxima.